E gente, segue foragido o criminoso que assaltou uma padaria ontem no Jardim Amizade, Zona Norte de Arasatua. A gente tem algumas imagens do circuito de segurança. No momento que ele chega na padaria e já vai direto ao assunto, já vai direto no caixa. Nesse outro ângulo, a gente mostra o funcionário aí assustado com toda a situação, afinal o bandido tá armado. Ele pega ali a gaveta da caixa registradora e já entrega pro criminoso, né? O criminoso então mete a mão no dinheiro que tem ali, coloca dentro de uma sacola plástica. E na sequência, ele vai fugir levando todo o dinheiro que tinha no caixa. Apesar da divulgação dessas imagens, o que dificulta bastante o trabalho da polícia é o capacete, né? Ou seja, a identificação tá complicada por enquanto o assaltante tá foragido e ainda não foi identificado.